Foi no cruzamento da Avenida Tupi com a Rua Tapir, no centro de Pato Branco, por volta das 5 horas da tarde. A colisão foi entre este automóvel Gol e esta motocicleta, 160 cilindradas. A motociclista sofreu ferimentos, foi socorrida por uma equipe do SAMU e encaminhada para atendimento médico. A polícia militar esteve no local para as providências cabíveis.